públicas estaduais estão sendo, aí estão reclamando, tá? Que as cestas básicas prometidas pelo governo não estão chegando. Pois é, eles receberam só a primeira remessa e a segunda ainda não chegou. Quem foi conferir isso foi Everton Corrêa, tá? Tô aqui ao lado de Cláudio Furtado, que é secretário de Educação, pra entender o porquê essas cestas, elas acabaram parando de ser distribuídas, pelo menos foi o que informaram pra gente. O pessoal lá da ESIT de Mangabeira, que é a escola técnica de Mangabeira, já tem sofrido com isso, procurou a gente. O que aconteceu, secretário? Essa demora na distribuição da próxima etapa de cestas é devido à questão da finalização de um novo contrato. O contrato anterior, ele terminou, certo? Por causas legais, ou seja, e teve que ser feito um novo contrato. Esse novo contrato está em processo de finalização e nos próximos dias já reiniciaremos a distribuição das cestas. Agora, houve um problema em relação ao contrato. Não tinha como prever e antecipar um contrato, já que o outro já ia vencer? Não, porque assim, a gente, esses contratos são feitos durante a pandemia, ele tem legislação. O grande problema dele é que ele existia na legislação anterior, da antiga medida provisória e com o fim da edição da medida provisória pelo governo federal em 30 do final do ano passado, ele não pôde ser mais estendido. Ou seja, a gente já fez os aditivos normais. Então, aconteceu um novo procedimento. Então, o senhor garante que vai chegar agora a cesta quando para essas pessoas? Nos próximos 15 dias, eles começam a receber essas cestas e as cestas terão a periodicidade que em cada quinzena do mês eles receberão, ou seja, no estado inteiro, essa distribuição. Como é que vai ser feita a logística para que isso seja garantido? Para que a gente tranquilize o pessoal que está em casa? Porque a gente sabe que tem família que precisa muito dessa cesta. As distribuições acontecem, primeiro, com deslocamento para seis polos, ou seja, de uma pessoa, Capina, Guarabira, Monteiro, aqui em cima, Mamanguape, Patos e Souza. E com isso, já para as respectivas escolas, por transporte da própria Secretaria. Para organizar essa distribuição, as pessoas estão precisando se alimentar. Numa pandemia como essa, muita gente perdendo emprego e é importante, tá? Em contrapartida ao desemprego, é importante a sensibilidade do governo do estado dentro desses lares, tá bom? Vamos cuidar da visão. Antes de falar da visão... ... O que é isso?